Fala Vaqueirama, sejam todos muito bem vindos em nosso canal, hoje eu vou falar um pouco do Luquinha Latest ele que esse finalzinho de semana foi o grande destaque da vaquejada do parque Sebastião e Raíssla em Itainópolis, Piauí mas antes de tudo você que não é inscrito em nosso canal, se inscreva-se, deixa o like, ajuda mais o nosso canal a crescer é o vaqueiro Luquinha Latest, ele que vem aí trazendo a representação do Hot News Apolo, ele que vem na cela do cavalo Zé Preitinho e o Luquinha Latest deu um show na classificação da vaquejada do parque Sebastião e Raíssla deu um show na classificação e na disputa e se consagrou aí o grande campeão rachado, rachou uma moto aí 0km montando esse grande cavalo, o Luquinha Latest que já vem ganhando aí vários prêmios, montando esse grande cavalo que é o Zé Preitinho e é isso aí Vaqueirama, finalizando o vídeo por aqui, agradecemos a todos vocês que vem acompanhando todo o nosso conteúdo valeu e até a próxima 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 valeu e até a próxima